Quem é? Quem é? Ha 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 Que churi na mão, quem é? Ha 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 Na disposição, quem é? Mensagem positiva é o crime É o crime, o som batendo forte nos falantes É o crime, ser consciente na voz arroquente Amante das causas, das canções que me comovem Do rap, do gueto, dos pretos que promovem O crime, do raciocínio, lógico, pro bem O crime, da identidade própria também Não sou refém, sou rolo com pressão Sou G.O.G, o gladiador Dão mau valor na questão da postura Dão mau valor no cantador, rapadura Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero Corro atrás, sempre mais, não me espero Meu nome e meu retrato, estampado nas camisas Jamais foram relacionados ao mundinho da brisa Frisão, as frases de um poeta contundente Reprisão, rap nacional constantemente Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz Ranchão verdes, rumo aos alquistas intelectuais Quer mais? Canto mais o que o playboy odeia Quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia Mas é o crime, viver sobre pressão da repressão É o crime, saber que não é filme esse mundão Brutalidade é o pior do supercine Representa as quebradas Quem sabe, quem sabe, canta Na disposição Quem é? É o crime Que chure na mão Quem é? É o crime Na disposição Quem é? Quem é? Que chure na mão Quem é? Buscar sabedoria no poema fortalece Sou alucinante até Rejuvenesce o resto a prece Que leva o coração já quase morto Alegria em alguns momentos de puro conforto Por mais que eu fale citando momentos do dia a dia Muitos ainda preferem viver na logia Quem diria? Três letras que já dizem tudo Quem diria? Que o vinil do bloco é um escudo Absurdo Pra quem não sabe o limite da potência Ficou surdo Ergueu no máximo Paciência Eu sou remédio Que a bala estrutura Eu sou remédio Sem mistério Meus filhos Minha mulher Meu império Protesto Justiça lenta Cega Surdo e muda Manifesto Mata 10 pros mano Cris Cris Criminosos Da comunicação Minha família segue a trilha Só louco consciente na guerrilha No combate A febre em crime Não sou receita Me respeita Meu verso Minha canção Minha seita Credo Hipocrisia Sistema nojento Sem medo Na auto-pensamento Que reflete O imenso poder das palavras Que pra burguesia São malditas e macabras Brutalidade É o pior do supercine Representa as quebradas do Brasil É o crime Na disposição Quem é? É o crime De churi na mão Quem é? É o crime Vem à disposição Quem é? É o crime De churi na mão Então reflita Sobre seus conceitos Então reflita Sobre seus direitos Então reflita Vem jogar no nosso time Então repita Mensagem positiva É o crime Vem à disposição É o crime De churi na mão Quem é? É o crime Agora ficou bonito Obrigado.